Não, 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 não. Vamos cantar músicas que a gente sabe, vamos lá. E a perua falou, tá afim, e eu disse, agora não. Ai, mano. Aqueles filmes do Scooby-Doo, aqueles filmes do Scooby-Doo. Ah, esses filmes do Scooby-Doo eram pra manhã de 18, mas eram maravilhosos. Meu Deus, não. Vamos lá, Edu, vamos cantar, vai. Canta comigo, canta comigo. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vem vidando em cima de mim. Enfim, enfim. Ai, meu Deus. Por que a gente é assim, Edu? Quem é que é problemático? É, fazer o que, né? É por isso que a gente combina. Nem parece que eu te traumatizei por dois meses. Com uma figurinha. Pô, a cruz lá me traumatizou mesmo. Tá chovendo. Tá dando aqui comendo soba. Ah, mano, eu acho que eu vou deixar aí tela preta mesmo, pras pessoas fazerem.